A Bíblia é um livro que conta uma história. Essa história que ela conta é a história da revelação. Quem se revela? Deus se revela. Então é a história da auto-revelação de Deus. Como toda história, a história que a Bíblia conta se desenvolve gradativamente. Ela começa lá no Antigo Testamento e termina no Novo Testamento. Então significa que ela tem fases. A fase mais profunda, mais intensa é a fase onde Jesus Cristo encarna. Ou seja, a palavra de Deus encarna, o verbo de Deus encarna, se torna homem. A partir daí a gente entra numa discussão sobre a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? Não há mais de Jesus Cristo para cá. Não há mais de se falar na imagem de Deus que vá contra o próprio Jesus Cristo. O processo de revelação foi dado até a sua última fase. Foi concluído. Ali não tem mais para onde ir. Não dá mais de você imaginar Deus de uma outra forma que não seja a forma como Cristo se apresenta. É o ser de Cristo. É um Deus que dá a cara a tapas. É um Deus que, embora poderoso, Ele diz assim, se alguém bater em um lado da sua face, vire o outro. Ou então amem os vossos inimigos. E a partir daí não tem mais como voltar atrás. Não tem uma outra imagem de Deus aí. Então, muita gente hoje que se diz cristão, ou que se diz cristã, muita gente que se diz cristã tem agido de maneira totalmente o contrário do pensamento de Jesus Cristo. Ou fazendo o sinal de arminha, apoiando o senhor Jair Bolsonaro, ou afirmando que bandido bom é bandido morto. Bom, todo esse pensamento é o contrário do pensamento de Cristo. Todo esse pensamento vai contra a imagem de Deus no Novo Testamento.